Fala, galera! Começando agora mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. O episódio 64 vem hoje com a trilogia da incomunicabilidade do diretor italiano Michelangelo Antonioni. Então a gente começa com A Aventura, L'Aventura, de 1960. Depois, no ano seguinte, 1961, o Antonioni faz A Noite, com Marcelo Mastroianni e Jeanne Moreau. E em 1962 ele vai fazer o terceiro filme da trilogia, agora novamente estrelado pela Mónica Witt, como foi o L'Aventura, que é O Eclipse, com Mónica Witt e Alain Delon nos papéis principais. Essa trilogia, ao mesmo tempo que tornou o Antonioni um diretor de renome mundial, causou também certo furor entre alguns críticos, que achavam os filmes muito chatos, paradões, a ação realmente não acontecia, o roteiro não desenvolvia história. Mas muitos perceberam de cara que o Antonioni estava trazendo um novo tipo de cinema, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, nesse episódio. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilmesclássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmou, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, então vamos começar nosso bate-papo aqui, pela terceira tentativa que a gente faz. A gente está fazendo aqui um episódio sobre uma trilogia que diz respeito à incomunicabilidade. e a gente bem em consonância aí com esse episódio, que a gente vai tentar gravar hoje, não é isso? Só para a gente registrar aqui, quinta-feira a gente tentou fazer essa gravação, a gente conseguiu até, né? Cerca de uma hora, um pouquinho mais de uma hora. Só que aí um dos participantes teve problema com energia elétrica, a gente acabou perdendo a gravação dele. No dia seguinte a gente marca para fazer, e aí outro participante tem problema com... Com hackers. Com a sua... É, com hackers. Quase isso, né? Foi no dia do ataque cibernético aí, sexta-feira, mas teve um problema com a internet. Então, voltamos aqui hoje. Vamos apresentar todo mundo de novo, tudo de novo. Com a gente aqui, Alexandre Catalto falando de Blumenau, beleza, Alexandre? Oi, tudo bem? Beleza. Está se comunicando bem aí hoje? Está, né? Tranquilo. É, cada vez mais entediado. Mônica Vitt presente. E voltando aqui ao nosso podcast, ele que fez aqui os Incompreendidos com a gente, né? Bruno Cole, beleza, Bruno? Beleza, você só me chama quando o tema tem alguma coisa ruim, né? Ou é incompreendido, ou incomunicável. É, o Invencível vai ser você também. Da próxima vez vai ser o Indomaves. Os Indomaves, aí. Está cheio de podcast para a gente fazer aí. O Bruno Cole fala lá de Porto Bela, né? Isso, isso. Santa Catarina. Beleza, Alexandre Blumenau e eu sou o Fred Almeida, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar aí, galera. Então, Alexandre, fala um pouquinho aí do Antonioni. Acho que você tem uma coisinha rápida para falar aí sobre... Ah, sim. A gente vai falar da trilogia, né? Mas não custa dar uma pincelada na biografia do diretor, né? O Antonioni, esse diretor, nascido em 1912 na Itália, lá em Ferrara. E teve uma aventura tranquila, sem grandes dificuldades. Era de classe média, alta e tal. Depois foi cursar economia em Bolonha. E ali ele começou a travar contato com cinema, ver muitos filmes e escrever críticas cinematográficas. E mais tarde foi para Roma, em 1939, ali e se juntou com aquela galera da revista Cinema, que a gente até comentou quando falou do Visconti, né? Que foi meio que o ninho do neorrealismo italiano, né? Pessoas como Rossellini, o próprio Visconti, o De Santis, o Lisani e vários outros. Estudou cinema também. Começou a dirigir em 1943, inicialmente, muitas curtas, né? Inclusive, o primeiro foi um documentário chamado Gente del Poque, que é considerado realmente um dos curtas aí mais importantes do neorrealismo. E de longas ele foi dirigir somente em 50 o Crimes da Alma, né? O Crônica de um Amore. Que é um filme que eu vi tem bastante tempo, mas eu lembro que já tinha alguma coisa assim de existencialismo e tal. Talvez alguma relação com esse tema recorrente dele posteriormente, né? Depois ele dirigiu outros filmes, como Os Vencidos, Os Senhoras Sem Camélias. E eu acho que o primeiro filme mais importante dele mesmo é O Grito, de 57, né? Que é um filme que eu acho até que já guarda muita relação mesmo com essa trilogia. A gente trata de uma pessoa deslocada, uma pessoa sem... com seus problemas meio sufocados ali. Que era aquele personagem do Cochran, né? O Steve Cochran. E isso foi em 57. E aí em 60, eu acho que não tem dúvida que foi realmente o primeiro grandíssimo sucesso dele, assim, que ele estourou pela aventura, né? Eu acho que dá pra dizer que foi o início do apogeu dele mesmo, sabe? E ele, na verdade, estava ali transportando pras telas, assim, pro trabalho dele, uma visão própria dele mesmo, de existencialismo e tal. Ele era ligado àquela filosofia do Jean Paul Sartre, essa coisa toda. Daí vieram na esteira outros dois filmes, né? O A Noite e o Eclipse, que são os que a gente vai abordar hoje com maior ênfase, né? Isso. Pode ser que mais pra frente a gente faça a filmografia dele, né? Incluindo outros filmes, mas hoje a gente vai se ater a isso. Apesar de que daria também pra incluir Deserto Vermelho, que veio depois, que ganhou Leão de Ouro em Veneza, tudo. É, Blow Up, de 66, depois outros filmes até que ele fez nos Estados Unidos, né? Os Abris, lá de Abris Point, de 70, O Passageiro, o Professor Repórter, com Jack Nicholson, né? Com aquela cena, aquele plano final lá. Aquele plano final fantástico, né? Absurdo. Absurdo. O plano fantástico é uma obra de arte. Dá quase pra dizer que foi o fecho da carreira dele, né? Ele fez outros filmes posteriormente, ainda nos anos 80, mas... O último grande filme, né? Acho que foi o último grande filme dele, né? Depois, em 83, sofreu aquele derrame, deixou ele meio paralisado, semi-paralisado, em 83, apesar de que ainda dirigiu nos anos 90, o Além das Múveis, né? Com o Jim Vendors. Ganhou aquele Oscar honorário nos anos 90, não recordo exatamente qual ano foi. Que foi roubado da casa dele, né? Bandidos invadiram a casa dele lá e roubaram, depois tiveram que recuperar isso. Ele foi ao palco e mal conseguiu receber, né? Em 2007, ele morreu, né? Em Roma, lá. Menos de 24 horas após o Bergman. Ou no mesmo dia do Bergman. Não me recordo exatamente, mas foi uma perda dupla. Segundo o MDB, eles morreram juntos, né? Dia 30 de julho. Perda dupla. E foi, eu acho que... De 2007. O fim de uma era, se dá pra dizer. Mas vamos partir pra trilogia? Vamos lá. Trilogia que, diga-se de passagem, né? Nunca pretendeu fazer uma trilogia, né? O Antonioni era bem enfático nisso, né? Um dia que nunca falou em trilogia, muito menos com esse título da incomunicabilidade. É, na verdade, é um título de mídia isso, né? Porque ele, na verdade, não queria comunicar como as pessoas acreditavam, que tinha que ser a comunicação, né? A gente tem que lembrar que o cinema, ele tava ainda em transição dessa parte do cinema ser um teatro filmado, né? Ainda tinha esses restígios, né? Então, a época do Antonioni junto com o Novela e Vogue, né? E outros, até o próprio Glauber Rocha, cinema novo, todos eles vieram com a ideia da imagem se falar muito mais do que as palavras. Eu não sei nem se tanto essa questão de teatro filmado, mas eu vejo assim, no cinema do Antonioni e do Jean-Luc Godard também, nesses cinemas que vieram pra romper essa narrativa clássica, né? Essa coisa, e que a gente vai ver muito na trilogia, aqui ao longo da trilogia, que às vezes você tem a impressão de que a cena que ele tá fazendo, ela não serve, na maioria das vezes, pra movimentar a história, né? Então, é grande característica dele e de outros diretores também, assim, desse tipo, porque você, no cinema clássico, tem lá o enredo, exatamente, tem o enredo e as cenas acontecem pra movimentar a história, né? Que o cineasta tá contando ali. É quase como se cada cena dele fosse uma coisa meio isolada, não totalmente isolada, mas talvez discutir um tema diferente, né? Acho que no Eclipse, essa coisa fica ainda mais evidente ali. Quando a gente chegar nessa parte, eu vou comentar uma cena, assim, que eu acho estranha, assim, que você, de cara, você fala, pra que que tem essa cena no meio do filme? Não parece que serve a história e não parece nem que serve muito o tema geral que ele quer discutir, né? Mas vocês falaram dessa questão da trilogia ser batizada pelo lado comercial da coisa, né? Mas eu acho que é uma denominação que cabe nesse caso aqui, né? Ele próprio dizia que talvez pudesse até chamar de trilogia da alienação. Ele até dizia que esse talvez fosse o tema que ele buscava mais. Não uma incomunicabilidade natural do ser humano, mas uma alienação de um grupo social específico, aquela burguesia italiana, do período do boom econômico e tudo mais, que estava se... perdendo alguns de seus valores, né? Se desumanizando, se tornando superficial e tudo mais. E eu acho que esse é o... talvez fosse o elo comum dos três filmes. Eu acho que também o Blow Up, né? Deixa eu falar rapidinho dele. Ele também é quase uma explicação do seu próprio cinema, né? O Blow Up, ele utiliza a fotografia, né? Como o grande... o grande diálogo, né? Do... 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 de tudo, né? E engraçado como ele coloca temas muito recorrentes, né? Como é o caso do... da... do... do tédio, né? Do cara... das pessoas estarem entediadas e buscarem algo mais do que já tem. E também usar o... o... o anticrime, né? E... e usar de novo a percepção do... e brincar com a percepção do espectador, né? É, brincar... brincar com essa necessidade de... que a gente tem e reconheçamos, né? Eu acho que todo mundo, né? Como espectador tem um pouco esse apego à trama, a trama que faz sentido, início, meio e fim. Incomoda todo mundo quando um filme termina em aberto, porra. Não é... não é... não é... não é por acaso que L'Aventura teve uma reação, né? A primeira exibição muito ruim. Aquele final do... do... do eclipse, né? Que chegou a ser cortado por exibidores americanos. Que simplesmente achavam que aquilo ali não... era totalmente necessário, quer dizer... Engraçado isso, né? Na poesia ninguém faz isso, né? Um poeta vai lá, não faz uma poesia sem rimar. No final, tipo... pula... pula de uma imagem pra outra, de uma imagem pra outra. Ele coloca as outras palavras que são... E é apreciado por isso. E é apreciado por isso. E aí quando o cara faz isso com a imagem, dizem que o cara não quer se comunicar, né? É, né? Chama de perder tempo. Eu faço a meia-culpa aí nessa história aí. Vocês já sabem, a primeira vez que eu vi o Aventura, algum tempo atrás, sei lá, 12, 13 anos, Eu fui daquele... Me juntei naquele time lá, da galera que falou, pô, mas... De Cannes? Você se estivesse em Cannes, vaiaria? Se estivesse em Cannes, eu teria vaiado, provavelmente. Ia tacar o ovo no Antonioni e na Mônica Witt. É, e curiosamente, eu... Acho que logo na sequência, assim, meses depois, eu vi o A Noite e vi o Eclipse e já gostei desses outros dois, né? O Aventura realmente foi o que eu tive o maior problema, assim. Mas nessa revisão, eu já posso dizer que, porra... Já aprecio, né? Mudei completamente de opinião, né? Porque aquela coisa também, você tá preparado, né? Você já assistiu o filme uma vez, você... Mais ainda, tá desligado da história, porque você sabe qual é o desenrolar da história, então você pode aproveitar, né? Sair dessa coisa que o Alexandre até tava falando aí, da gente tá esperando um enredo, tá esperando um acontecimento. E aqui, no caso, né? Um filme que brinca com isso, né? Porque a gente acha que a história principal vai ser em torno do desaparecimento da personagem da Lea Massari lá, que é a Ana, né? Que desaparece naquela ilha. E o que ele vai discutir ao longo do filme não é isso. É, isso é o MacGuffin, né? O famoso MacGuffin do Hitchcock. Mesmo assim, o MacGuffin só de parte do filme, né? Depois é até esquecido o assunto. E eu acho assim, é aquilo... Tem enredo, na verdade. Mas o enredo é justamente a falta de... De um enredo. É o enredo, né? O enredo é a falta de enredo. Quando eles param de falar nisso, é exatamente sobre isso que ele quer tratar, né? Sobre esse vazio aí, né? É, como que as pessoas são... As relações acabam sendo realmente esquecíveis, né? Uma pessoa some, uma namorada... É que tem horas que irritam, né? No La Ventura tem horas que irrita. A gente fica brabo, né? Com as pessoas. Tipo, pô, os caras não vão dar bola? Aí a guria lá fica falando... Não sei, não sei, não sei o tempo todo. Mas as relações são frágeis, né? Você olha até coisas como, por exemplo... Um novo relacionamento se desenvolve, né? O pessoal que está nos ouvindo certamente viu o filme. Mas para a gente relembrar... A Ana some. Aí a gente tem o personagem do Sandro, que é o ator Gabriel Ferzetti, que acaba se envolvendo com a amiga da Ana, que é a Cláudia, né? Que é a personagem da Mônica Witt. E aí, mais para o final do filme, eles se encontram naquela festa. E não sei se vocês perceberam isso. Tem uma personagem lá, uma terceira personagem, que esteve no incidente do barco, conhecia a Ana, mas olha os dois juntos ali, e para ela, tanto fez como tanto... Não acha aquilo estranho? A mulher está desaparecida, os outros dois começaram o relacionamento. Patrícia. Isso, essa mesmo. Então, assim, a impressão que passa é que ele está mostrando para a gente como é que a gente muda, né? Ao longo de uma relação, como é que a gente deixa de sentir o que a gente sentia no início, as coisas se invertem, né? E cada um vai para a sua direção. Esse tempo que a gente ficou aí, né? Foi um tempo que eu consegui também focar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais sobre essa trilogia, sobre o filme. E tem também uma coisa muito interessante que eu acho que o Antonioni fez nos filmes, principalmente no La Aventura, foi a tentativa de contar várias vidas num momento, né? Que, na verdade, La Aventura é uma metáfora, né? Com relação à vida nossa, né? A vida até da burguesia italiana, né? E que essa passagem que foi feita para nós, vistas na mesma ida àquela ilha, né? Ele também poderia estar falando sobre assim, ó, a menina desapareceu, como acontece na nossa vida também. A não presença de uma pessoa por muito tempo acaba sendo esquecida, né? Só que ele colocou isso dentro de um filme só, entendeu? Então, quer dizer, isso acontece conosco também, né? Tipo, por exemplo, se de repente uma namorada nossa antiga some, né? Ou busca outros caminhos, as pessoas vão encontrando. Nesse caso, ele colocou isso de uma forma muito rápida, né? Digamos, para a gente que é assustadora porque foi numa dia anterior que ela sumiu, né? Mas se a gente colocar isso em anos, acontece isso com a vida da gente também, de amigos que desaparecem, que você perde contato, né? Exato, que perde contato e realmente naquele momento parecia ser uma pessoa fundamental da tua vida, né? Protagonista. E depois virou um coadjuvante mesmo. Nesse caso, tem agravante assim que a gente vê diversos sinais de que a personagem da Monica Vitsch, a Cláudia, ela quase que substitui mesmo a Ana, né? em diversos aspectos, tanto no relacionamento com o Sandro, chega a usar uma blusa, uma roupa lá que era da Cláudia, e até em comportamentos, né? Daqui a pouco ela está se comportando também um pouco como a Ana, né? Que é comum acontecer, né? É comum acontecer com as pessoas também do medo de o cara voltar, ou da personagem voltar. Não, ela fazia questão de dizer, você não precisa mais dela, eu estou aqui, né? Eu acho que pensando um pouquinho, L'Aventura é na verdade estar falando sobre a vida inteira de uma relação, sabe? Que poderia ser dita em anos, mas ele resolveu fazer isso em dias. Eu lembrei de um filme do Kiarostami, que é mais ou menos assim, não sei se vocês já viram, um filme chamado Copia Fiel. Não vi. Sensacional, sensacional. Ele faz isso, ele faz uma num passeio, num passeio entre dois casais, a vida toda amorosa dos dois casais num passeio só. Então, eles se encontram, eles se casam, eles se divorciam, eles voltam, eles têm filhos, se separam, tudo num passeio, né? Sem corte de... Ele comprimiu o tempo, né? É, ele comprimiu o tempo. Eu acho que é interessante, assim, até pra gente conseguir se colocar um pouco na... naqueles personagens, a gente contextualizar um pouco, né, o La Ventura, que é um filme de 1960, na situação social mesmo da Itália da época, aquela coisa que eu até comentei, do boom econômico, final dos anos 50, uma época de muita migração do sul para o norte industrializado, né? E ali até a gente traça uma relação com o Rô, com seus irmãos, um pouco com La Dolce Vita, que eu acho que são três filmes de 60 ali, meio irmãos, nessa coisa de tratar dessa... dessa... era da ansiedade, nessa... nessa era de... de busca, por um lado, busca de algo melhor, mas por outro, uma certa desumanização, né? Uma... se perder alguns valores tradicionais e tudo mais. Eu acho que isso está muito presente nesses três filmes ali que eu citei. E, porra, e você falou da questão da... da Cláudia, né? Que ela... ela... Primeiro, ela... Claro, ela fica preocupada com a amiga, daí a pouco ela se envolve com o Sandro, mas também não se envolve assim de uma forma tão intensa, né? Parece que ela se culpa depois daquilo aí, mas pro final ela meio que deixa acontecer. E aí chegou, eu acho que um ponto, uma fala muito legal, assim, marcante do filme é quando ela, certo ponto, aparece uma pessoa lá, né? Eles acham que encontraram ela, seguem uma dica lá de alguém e tem quase certeza que ela está em determinado vilarejo lá e ela vira e fala, pô, agora eu tenho medo que ela esteja viva, né? Ela queria tanto que a Ana fosse encontrada e agora no fundo ela já não quer mais, né? Ela está meio que torcendo para a Ana ter morrido mesmo, ter desaparecido definitivamente. É interessante. É outro reflexo dessa mudança de comportamento, mudança de pensamento mesmo, né? Uma hora você quer, uma hora você quer a amizade dela e agora ela já não quer mais, né? Porque o interesse e a situação mudou, né? Ela está se relacionando com o que era o noivo da sua amiga, né? Então, é muito, muito estranho essas relações frágeis, né? De seres humanos, assim. Mas ainda tudo, eu acho que tudo é um jogo de metáforas ali muito forte ali, mais do que de você julgar, né? Porque a gente sabe que ele não está julgando ali, ele não está colocando criminosos na nossa frente, né? Nem ele não. É, mostra, né? Isso é interessante, né? Ele não quer passar lição de moral, né? Ele não quer passar mensagem. Porque não são pessoas, não são pessoas, né? São representações de pessoas, né? Então, ele está julgando, na verdade, quem julga, né? Nós, né? Agora, a fotografia desse filme... Lembrei do... Ah, é sensacional a fotografia, né? Os planos, assim, incríveis. Eu lembrei também de um amigo meu que ele está... A gente... Que eu sou músico, né? Então, eu faço... Faço composições. Aí, eu mandei uma letra para ele e o cara devolveu a letra dizendo assim, cara, não sei se eu quero cantar isso. Aí, eu disse, por quê, cara? Olha, você cria um personagem e esse personagem é um idiota na música, né? Eu não sei se eu quero cantar isso. Então, eu me senti meio Antonioni, né, cara? Tipo, ele faz um personagem, digamos, idiotas e o público odeia porque eles são idiotas, né? Então, pô, eu tenho que fazer sempre o quê? Um herói? Eu sempre tenho que fazer um... Né? É, eu confesso que a personagem da Monica Vitti, né? Apesar dela ser lindíssima e estilosa e tudo mais, ela me cansa, assim, porque, porra, tem uma hora que eu falo, mulher, o que é que tu quer, né? A coisa que ela mais repete... Ela vazia, né? Ela é vazia. Aquela pessoa que não consegue se expressar, não consegue dizer o que está sentindo, não consegue dizer... Talvez nem ela própria consiga saber o que quer. Isso cansa um pouco. E a alma dela... A alma dela no filme era amiga dela. A alma dela era amiga dela e ela perdeu a alma, né? Depois que ela sumiu. Ela perdeu o seu ponto de referência, né? E aí, ela tornou-se vazia mesmo. Virou um corpo, né? Virou um corpo andando. Naquele momento ali, eu acho que a figura dela era uma figura até que causava um certo furor, assim, porque ela passava aquela coisa da mulher superior, da empoderada, né? Para usar um termo da moda e tudo mais. Mas, hoje em dia, a gente já vê que, assim, é muita imagem, né? Muita superficialidade e pouco conteúdo, né? Ela não tinha muito a acrescentar. Ela não era uma vítima do, por exemplo, do Sandro. depois teve uma noite lá com aquela prostituta de luxo. Mas ela, em nenhum momento, é uma vítima de uma mulher dedicada, apaixonada. Ela também estava meio que sempre, abre aspas, cagando para ele, assim, não dava aquela, sabe? Então, nenhum homem se sentiria seguro namorando ela daquele jeito que ela é. Essa que é a grande verdade. Assim como era a Ana também, né? O cara até estava querendo casar com ela, o Sandro, e a Ana, antes de desaparecer, já dava meio que alguns sinais de que não estava feliz, não queria seguir aquele papel tradicional da dona de casa italiana, casada com um arquiteto, enfim. Ela queria outra coisa para ela, né? E o curioso é que ela, né? A Cláudia é a solteira ali daquele grupo, né? E eu acho que é, assim, uma, como personagem que tem mais foco ali, relevância dentro do filme, acho que é a única solteira, né? Porque a gente vê diversos casais ao longo do filme, né? Ele mostra lá a relação daqueles casais, né? Que estão fazendo aquele passeio de barco, tem a Sandro e a Ana que estão noivos, prestes a casar, mas ela não está certa do casamento, que é um tempo e tal. Aí a gente tem um casal com o que é um homem mais velho com uma moça bem mais nova, o Corrado e a Julia. Essa Julia depois vai até traí-lo com um menino lá de 17 anos, um pintor lá. E a gente até apoia ela, né? Porque o cara só esculacha ela. É, o cara só esculacha, trata mal, quer dizer, que tipo de relação é essa, né? Outra relação. Aí tem um casal lá que parece que se dá bem, né? Assim, convive melhor do que os outros, só que parece que está no momento do casamento onde aquela chama da paixão já não existe mais, né? Porque ele quer transar com ela lá num determinado momento, ela está lá montando quebra-cabeça, não está nem aí direito para ele, né? Não, mas aquele lá não é um casal casado, eles são amantes. Depois aparece o marido dela no palácio lá, é o Raimundo, o Raimundo e a Patrícia. Patrícia, é isso. E aí depois, quando eles vão na busca lá pela Ana lá, tem um detalhe lá que alguém fala que o farmacêutico teria falado com ela, ela teria ido numa farmácia, não sei o que, não sei o que. Ele ainda mostra um quarto casal ali, né? Que por um... Ah, o casal da... Sem muita importância. O casal da farmácia, né? Que o cara é um mulherengo, dá em cima de tudo quanto é a mulher que pinta na farmácia lá, fica de olho na Mônica Witt quando ela vai lá e a mulher tá sempre atrás do cara, né? Reclamando ali, ah, não sei o que, galinhão e tal. Quer dizer, parece que todas as relações ali de casais dentro do filme, né? Tem algum tipo de problema, tem alguma coisa que não... Realmente não fecha, né? Tem uma frase do Antônio quanto a... Numa tentativa de explicar, ele fala que... Ele comenta numa entrevista que a aventura é uma catástrofe... É uma erotização despertada por uma catástrofe. Uma catástrofe, né? Então, quando o cara depois... Ele chama de... Aí ele fala... Quando o meu herói percebe, aí ele para e diz assim, cara, que palavra horrível. Ele até... Quando o meu herói... O meu herói era o cara lá, né? Era o herói do filme, né? E ele disse assim, pá, cara, que palavra ridícula, né? Percebe isso, que na verdade toda a relação nova que ele tem foi a partir de uma catástrofe. Ele percebe a inutilidade que ele é da vida dele, né? E isso... Isso vai demonstrando para o final, assim, né? Aquela cena final que ele chora, né? Que ele... Ele vai meio que... Ele vai para um terraço, né? E está chorando e até a Cláudia depois chega e meio que pensa duas vezes antes de fazer um cafuné nele e tal. Ele percebe mesmo o... O vazio. Todo o vazio, né? Que talvez não foi o momento ali que despertou uma nova virada, né? Ah, e se dá conta dessa fragilidade dele também, né? Com o ser humano está meio à mercê ali dos instintos dele. Porque logo depois que ele tem lá a relação, né? Sexual lá com aquela prostituta de luxo meio atriz meio modelo sei lá o que que ela é direito mas que isso acontece numa festa, né? Naquele final de festa lá e tal. O curioso também é essa coisa de mostrar a noite vai acontecer isso também no filme, né? A noite é... A noite se passa ao longo de uma festa, né? E ao longo da festa que as coisas acontecem. Acho interessante a gente comentar aquela relação que existe entre La Ventura e até entre Antonioni como um todo e o Hitchcock porque estava relendo aquilo que a gente já tinha comentado de outra vez que o Hitchcock aquela famosa frase dele que o ator é gado e tal, né? E o Antonioni tinha um pouco disso também apesar de não ser tão explícito ele não ele achava que o ator não tinha que pensar não tinha que dirigir não tinha que tentar colocar as suas ideias o ator tinha que atuar com a intuição ele era totalmente contra isso o cérebro é do diretor o cérebro é dele ele realmente talvez seja um cara que mais se moldasse naquele conceito do criador do autor tudo tudo vem dele por isso que eu acho que todas as cenas dele nunca foram fortuitas foram muito bem pensadas foram realmente assim mais descaracterizadas de um cinema normal e que estava tentando impor um estilo e isso ia ficar tanto para o público estranho quanto para o próprio ator aí o ator fica naquela cara de desconfiança tem certeza que é para fazer isso? sim tenho certeza mas por que? não é só fazer no La Ventura especificamente estava falando de Hitchcock e tem essa coisa da protagonista que some bem ainda na primeira parte do filme no caso lá no Psicose a Janet Leigh a Marion Crane acho que é com uns 40 minutos mais ou menos aqui é antes com 20 e poucos minutos a Lea Massari some aliás até a cena que ela pula no mar lá já não era nem mais ela era o assistente em direção Frank Dovina que estava vestindo maiôzinho e toca e pula no mar ela teve um infarto pois é ela tinha 27 anos e teve um ataque cardíaco é o que consta até fico pensando se isso não tem relação com o sumiço da personagem no filme também não sei não há não há registro disso não há registro mas existia esse plano dela porque a gente acaba no filme a gente realmente ela é esquecida desaparece some e cada vez mais se fala menos dela mas existia lá o tal plano que chegou a ser filmado segundo o próprio Antonioni da guarda costeira descobrindo o corpo dela então a gente teria certeza que a gente não tem no filme acho que ficou muito melhor no filme a gente não ter certeza do que aconteceu com ela porque a primeira impressão que eu tive depois daquele incidente em que ela inventa aquela história do tubarão é que ela seria o tipo de pessoa que faria algo do gênero ela sumiria para ver se as pessoas estavam notando ela como é que as pessoas reagiriam na ausência dela seria algo do tipo que a personalidade dela comportaria é até curioso isso porque esse evento é baseado num fato real porque a história desse filme surge a partir do momento em que a Monica Vitti faz uma viagem com o Antonioni e mais um grupo de amigos a Monica Vitti e o Antonioni eram um casal não casado mas era um casal tinha um relacionamento amoroso e chegando numa ilha lá mais ou menos como acontece no filme a Monica Vitti tem lá uma treta lá com o Antonioni e resolve desaparecer por cerca de uma hora e meia na ilha e então fica aquela coisa cadê ela cadê ela cadê ela e quando ela volta o Antonioni fala pra ela vamos aqui fazer uma DR vamos discutir a relação uma hora e meia é um tempo perigoso muita coisa mas aconteceu uma coisa excelente aconteceu uma coisa excelente que é justamente esse filme nesse processo o Antonioni quando sentou lá pra fazer uma DR com ela falou não vou pegar tão pesado por você porque você acabou de me dar uma ideia pra fazer um filme e a partir daí é desenvolver o roteiro ter dinheiro é muito bom porque você sabe que os dois eles tinham esse relacionamento não formalizado e o Antonioni comprou dois andares inteiros num apartamento em Roma um morava ele e no outro morava a Monica Vitti pronto eles tinham uma escadinha interna lá pra se se encontrarem você sabe uma coisa curiosa se você procura o eu fui verificar no IMDB se eles foram casados em algum momento eles não foram e se você verificar a primeira esposa do Antonioni você tem lá o início do o primeiro ano do casamento quando iniciou o casamento você não tem o final tem o ponto de interrogação quer dizer eu imagino que ele levou aquela coisa que era casado na igreja católica não sei o que naquela época não podia se divorciar ia ser um escândalo não sei o que deve ter levado aquilo ali a panos quentes ali e teve esse relacionamento com ela a gente comentou que ele e o Bergman morreram no mesmo dia é interessante que os dois tiveram situações similares porque foi pela mão dele que a Monica Vitti foi projetada e o Bergman foi por esse filme aqui o lance com a Livi-Uma o Bergman teve a Livi-Uma situação bem similar também ela se separou pra ficar com ele e tal os autores em si os autores em si depositam é a figura da musa é mas não só isso acho que é questão de ator também de confiança sabe de que vai fazer o que ele manda o autor tem o diretor de autoria sempre tem os atores e tal e claro o lance da musa sempre parece um pouco mais mais preeminente né mas tem se a gente pensar no no Scorsese quantos filmes com Robert De Niro quantos filmes agora com Leonardo DiCaprio né é tem a fidelidade né você diria que o Robert De Niro é a musa do Scorsese com certeza com certeza já foi o Mifune é a musa do Ritko já foi aí teve que apelar pro DiCaprio pro Leonardo DiCaprio tá certo agora pô eu ia começar a falar da fotografia lá não consegui mas eu acho que é um dos pontos altos do filme pra mim aquela principalmente a parte das ilhas né aquele cenário é magnífico aliás quantos filmes a gente lembra até o próprio La Terra Trema também que é mais ou menos na mesma região da Sicília a gente vê aquela ilha vulcânica aquilo ali tem um acho que tem um fim narrativo também né aquilo ali ressalta um pouco isolamento eles estão no meio do nada até a equipe também ficou isolada por um tempo ali o produtor faliu e tal eu acho que isso tá muito relacionado a questão do isolamento das pessoas também né eles só conseguem ver outras ilhas a distância eu fico imaginando a dificuldade né de fazer o filme naquela ilha não só por essas questões aí que a gente já sabe que eles eles iam e voltavam né todo dia com uma embarcação que eles tiveram que contratar lá e essa relação não era muito fiel teve um momento lá que teve uma tempestade e o barco não foi levar comida pra eles não foi pegá-los tirá-los de lá eles tiveram que passar acho que um dia e meio passando fome sem comer nada e tal numa situação difícil mas também por conta de de essas condições climáticas e também terreno irregular né imagina você né vamos colocar a câmera aqui vamos colocar um refletor ali vamos né é difícil equipamento né peso do equipamento equipe pra montar isso tudo projeto da NASA coisa difícil de fazer né lembrando que a fotografia aí desse ainda era de um do Aldous Cavarda né é no segundo e terceiro filme a noite a eclipse já seria o Johnny de Venanzo Johnny de Venanzo bem mais famoso né principalmente cinema italiano né é isso aí é isso aí vamos vamos pra noite vamos pra noite quer falar mais uma coisa lembrando só que o La Ventura conquistou um prêmio especial do júri né no festival de Cannes né no festival de Cannes apesar de ter sido intensamente vaiado e e ridicularizado na noite de estreia né na manhã seguinte já um grupo de cineastas e críticos publicou uma moção de repúdio a essa reação e enfim inclusive citando que o filme era muito importante né é nessa época aí os críticos ainda ainda eram ouvidos né que quando um crítico famoso falava que era bom o filme a gente se sentia idiota né é o o o Antonioni ele tem uma frase tem uma frase dele que eu acho muito emblemática mesmo pra explicar o que é o Antonioni né ele nunca gostou dessa coisa de explicar filme explicar enredo né porque é uma pergunta recorrente nessas entrevistas sempre tentar entender e ele fala a história do cinema não é a história do cinema é feita de filmes não é feita de explicações dos filmes por seus diretores né tipo o que o diretor fala deixa eu falar na verdade acaba que não não importa né o que importa é o que está lá o que importa é a obra de arte né o cara é um artista né ele está fazendo uma obra de arte e você vai interpretar em contato com aquela obra de arte você vai interpretar da sua forma não tem que ele ficar dizendo tem filme que é assim né gente tem filme que é assim mas também tem filme que o diretor quer ver se o público captou a sua mensagem sabe ele tem uma realmente a intenção de de esconder e mostrar depois com suas entrevistas sabe tem e levar o espectador na coleirinha e acho que isso que abominava Antonioni sabe de ter esse negócio de causa e efeito de você ter um bandido que esse bandido no final vai levar um filme que merece sabe e aquela liçãozinha moral torcer moralmente para que acabe feliz e tal esse tipo de 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 roteiro para ele cansava né e ele preferia ter personagens de repente cansativos justamente para que a pessoa de repente percebesse que a vida nossa é mais importante do que o filme vai para o público o público fica nervoso com a eu acho que ele dá um passo adiante nessa coisa de esvaziar a trama tem aquela cena inicial no hospital que eles vão visitar o moribundo que foram do lado à noite o personagem da Jane Morro e do Mastroian que são um casal ele é um escritor Giovanni Giovanni e Lídia Giovanni e Lídia e eles vão visitar um amigo deles que está morrendo acho que é o editor o editor do Marcelo Mastroian e e ali a gente tem meio que uma antecipação de algo que vai estar presente que é a questão da morte a questão da perda a perda iminente aquela coisa toda que eu acho que é o que vai permear depois ao longo do filme a relação deles eu acho que se passa tudo em 24 horas na verdade não tem muito mais história do que isso é um casal é uma grande DR o filme todo como você falou um casal que está se afastando e e o filme a gente é sobre isso a gente tem que sentir o filme é uma análise profunda sobre digamos assim o que chegou a tudo isso por que estão assim e a gente fica sempre na expectativa de como é que um casal chega a esse ponto e como ele é um intelectual então ele ele busca isso mais do que todos os outros personagens então ele fica naquela primeiro que a direção de arte e iluminação é gigante nesse filme é incrível como a Mônica Witt é hipnótico para começar ela deixa de ser loura e vira morena não é a principal ela faz um papel menor ela faz um papel secundário mas ao mesmo tempo Valentina é o nome dela é o personagem mas ao mesmo tempo ela está de novo fazendo o papel daquela mulher que é a solteira e que está sendo objeto de desejo do personagem principal no aventura o caso do nosso filhote lá de James Garnett com o Laurence Olivier lá o Gabriele Ferzetti ser o o cara que estaria interessado nela e nesse aqui é o personagem do Marcelo Mastroian né e é interessante fazendo essa analogia entre os dois filmes de novo o filme começa com um personagem que vai desaparecer entre aspas né no caso aqui que vai desaparecer é o personagem do daquele moribundo lá que você falou né ao longo do filme ele vai ele vai falecer mas é um personagem que aparece no início do filme a gente tem um certo contato ali com ele e não mais né ele vai ser lembrado na festa nem pelos pelos dois né ele vai ser lembrado mais pela isso achei curioso mais pelo personagem da Jane Moreau do que pelo personagem do Marcelo Marcelo Mastroian e pelo que eu entendi ali esse cara era o editor do Marcelo Mastroian né então tinha uma relação profissional e talvez mais próxima do personagem do Giovanni do que da esposa do Giovanni né mas não sei por que razão ela 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 sente mais se importa mais com aquele momento pelo qual o cara tá passando inclusive ela que liga pro hospital e sabe que ele morreu enquanto o Marcelo Mastroiano tá correndo atrás do rabo de saia lá da da Mônica Witt né e agora o filme tem umas coisas nessa linha que a gente fala das cenas das sequências parece que são mais uma discussão temática do que uma coisa pra avançar a trama tem aquela cena logo depois que a Jane Morro sai do hospital que ela resolve passear pela cidade tem aquele lance de foguetes lá né dos garotos soltando foguetes pois é tem uns foguetes tem duas oportunidades ali quando ela tá dentro do quarto do hospital passa um helicóptero ela fica olhando pro helicóptero pela janela e quando ela tá na rua também passa uns jatos a gente só escuta o barulho do jato quer dizer por que tem essas coisas no filme né isso não é por acaso o diretor tá colocando uma ideia ali talvez a gente não consiga captar muitas das vezes né mas tem alguma coisa ali que ele tá querendo ressaltar ali não sei se é questão da modernidade né acho que o tempo comprimido ali também volta né que é a questão da noite de passar tudo numa noite e aí tem aquela banda que toca o tempo todo inclusive embaixo de chuva né então parece que ele que me dá uma essa essa digamos da cronologia do tempo né porque a a banda enquanto tá tocando tá tocando a gente sabe que tá acontecendo a festa né e é impressionante que praticamente todo o filme é uma banda praticamente então eu volto a dizer que acho que de repente essa essa compactação de novo sabe e o e o e a nossa relação com a morte também sabe digamos assim dela dela estar presente e ao mesmo tempo vira e mexe ausente sabe né e e e e talvez a pressa do próprio do Mastroian de ser feliz de buscar uma isso 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 é o fato da banda tá o tempo todo passando o tempo tá passando e vou morrer e isso cria uma agonia que os outros personagens não 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 casam com essa com porque o Mastroian ali ele é o único cara que tá buscando alguma coisa né umas respostas não sei se uma resposta uma reação porque isso a gente chega comentado outra vez aí que a gente tentou fazer esse episódio essa coisa do parece que a reação dele ao tédio é ativa né ele ele tá entediado no casamento então ele vai buscar fora do casamento algo que seja é é um prazer rápido ali né ele se relacionar com uma nova morena que ele conheceu na festa que é a personagem da Monica Vitch a personagem da Lídia da Jane Moreau tem a oportunidade de de fazer a mesma coisa com um cara lá que ela acha interessante lá o dono do Aston Martin lá do 007 chegam a dar um passeio ali ficam na chuva molhados não sei o que e e naquele momento ela ela dá uma refugada né parece que a a atitude dela é mais passiva no sentido de não não eu vou tentar é é é passar por isso e valorizar o meu casamento não vou ceder a esse tipo de tentação enquanto ele só não consegue porque a Monica Vitch não não chega um momento lá que que traça uma linha lá e diz pô não vai rolar né é até interessante que isso no início do filme tem aquela cena dele no hospital com uma uma ninfa lá ninfomaníaca lá né que atrai ele para o quarto não a mulher é ninfomaníaca ela tem um problema né atraiu o primeiro que apareceu ali para dentro do quarto e é engraçado que a gente descobre que o tratamento para esse tipo de doença é bufete na cara né porque daqui a pouco entram as enfermeiras ali e dão umas porradas na cara dela lá não tinha lá não tinha doutor Anise da Silveira não porrada porrada na cara e corta e sai do quarto aqui agora tem uma coisa eu só é interessante comentar né roteirista presente aí nos três filmes junto com Antonioni o Tonino Guerra assina o roteiro co o autor do roteiro junto com Antonioni e sempre com mais um terceiro né que varia aí Bartolini esse no caso é o Enio Flaiano é o Enio Flaiano e no no Eclipse vai ser novamente o Bartolini né que assina também o La Ventura e tem um quarto um autor lá que é o Othiero Othieri e a fotografia do de Venanzo que a gente já comentou e o montador também nos três filmes eu acho que era o mesmo né o Heraldo da Roma também é um nome nome importante São seis pessoas que participam ao longo dos três filmes né dois três você já citou né o Tonino Guerra o Antonioni o Heraldo o Heraldo o montador o Heraldo da Roma a Mônica Vitti a Mônica Vitti também né e você tem o assistente de direção o Franco Indovina e o Claudio Maiele que é o homem do som lá o responsável pelo departamento de som então esses estão nos nos três filmes né A Noite ganhou o que mesmo eu me esqueci agora mas ele ganhou um prêmio A Noite levou Leão de Ouro em Berlim levou Leão isso Leão em Berlim e tem tem a curiosidade aí de ser um dos filmes preferidos do Stanley Kubrick do Lars von Trier o próprio Bergman também achava o filme uma obra-prima né dizia que o Antonioni tinha feito duas obras-primas né o Blow Up e o A Noite eu confesso é o foi foi depois que eu vi os três pela primeira vez foi o meu preferido né ele ele conversa um pouco mais né com a gente né e tem 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 situações um pouco mais pé no chão né apesar de ele tá sempre flutuante tudo mas mas é mais pé no chão né do que os outros dois eu confesso que é o dos três é o que me me apetece menos eu acho um um bom filme eu acho que é um filme que você tem que tá no no dia certo pra ver aliás os três né os três Antonioni tem que tá no dia certo você tem que você tem que desligar aquele modo o modo trama modo enredo né você tem que seguir sentir o modo blockbuster tem que deixar o Antonioni te pegar te pegar pela mão não é não é no tipo de filme que você vai chegar pra aquele seu amigo que nunca viu um filme antigo e vai dizer assim poxa veja esse filme aí cara a noite do Michelangelo Antonioni porque o cara vai querer te matar no dia seguinte aí o cara vai ter a certeza e vai confirmar que que você que você é maluco é que você é maluco e tudo filme antigo não presta né tem uma cena deixa eu comentar uma cena que eu acho muito muito bonita na cena na noite que é quando ele ela lê a carta dele ah pro final do filme isso que ele ele pega a carta e ali ele se declara na carta né então ele passa o filme todo tentando se declarar e é por isso que a que ganhou o rótulo da incomun canibilidade aí ele vai lá escreve a carta e ela começa a ler e aí cara genial ali o Mastroian aquela cena ele ele fica com aquela cara de sem expressão mas ele você percebe que ele tá se segurando né que ele que ele finalmente ele atingiu aquilo que ele não tava conseguindo que era a declaração plena mas isso é um recado do 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 Antonioni incrível que na verdade ele tava eu pra mim ali é um recado pra gente tipo assim pra você se comunicar mesmo você precisa de um meio essa é a essa é a verdadeira comunicação então o filme na verdade é a comunicação dos sentimentos assim como uma carta entende né então quer dizer às vezes a gente precisa um um meio é o meio que efetiva a comunicação e não só o sentimento em si né então tem que ter uma mediação não só as palavras também ditas né né agora e outra coisa interessante aí nesse detalhe é que ele é um escritor né então ele se utiliza da forma que ele melhor em tese sabe se expressar que é escrevendo botando no papel o que ele sente agora eu fiquei só na dúvida se essa essa carta é algo que ele produziu ali naquele momento ali não é antiga é um pouco é de um período anterior é justamente para confrontar o que ele era e o que ele é o lance do fato da noite em si né é realmente a questão da não clareza né das coisas né é que que só vai ver alguma coisa realmente se você tiver um foco de luz em cima né então é toda essa metáfora eu acho genial poderia ter sido qualquer outra situação mas mas acho que o ambiente né assim como a ilha era um ambiente na aventura ele ele expressa mais ou menos o que o que o como obra de arte assim o Antônio isso é grande sacado e o curioso é que não só é dentro da noite né naquela festa mas ele ainda é aumenta um pouco as chamas ali porque ainda tem aquela coisa da energia elétrica acabar né então você tá na noite e a noite fica ainda mais escuro né e aí o nosso grande Gianni de Van Anso ali faz a festa ali naquela naquela festa sem luz né porque ali tem ali pra mim fotograficamente são os melhores momentos do filme ali né tem planos ali da da Monica Vitch bonita até no escuro né e só metade do rosto dela iluminado o outro rosto o outro lado do rosto você nem vê penumbra mesmo ali se a gente vê só o calcanhar já é bonito né é é um acontecimento aquela mulher ali vocês sabem vocês sabem como que ela tá né vocês sabem que ela tá já reclusa aí há mais de 15 anos ela tá com uma doença degenerativa que não é Alzheimer mas é similar ao Alzheimer é totalmente sem notícia a mídia não consegue ela tá bem 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 guardada ninguém ninguém tem notícias nem fotos dela nem nada e acho que ela tá tipo a Fedora né é e é bem pela pelo período ali 15 anos eu acredito que já já esteja nos finalmentes infelizmente mas é lindíssima e tá com 85 anos já né então é tudo passa tudo passa vamos passar pro Eclipse agora sim agora sim agora eu quero ver vocês não na verdade não é mas esse é o mais confuso pra mim com certeza esse é o mais confuso o Eclipse é L'Eclipse de 1962 mas esse é o mais confuso mas eu acho que é o filme assim que ele melhor é utiliza os recursos do cinema pra passar as ideias dele né porque o nome do filme é o Eclipse aí você prestar atenção tem algumas eu acho que mais no início do filme que isso acontece algumas cenas alguns planos que você vê os personagens eclipsados por um objeto ou um personagem cobrindo outro personagem tem um plano no início do filme lá que começa de forma um tanto estranha ali né aquele silêncio e outra DR acontecendo eu adoro aquela cena de abertura muito boa aquela cena e tem outra DR ali acontecendo entre o personagem do Francisco Rabal e da Mônica Witt né que é o não sei se é o noivo dela o namorado namorido dela não sei eles estão acabando um relacionamento ali eles passaram a noite em claro discutindo a relação dá pra ver que tá amanhã na relação eles estão exaustos e estão então mas tem um plano ali naquele momento ali que ele mostra a Mônica Witt de costas e ela dá um passo pro lado aí a gente vê que ele tá atrás sentado lá no fundo então ela tá eclipsando ele é isso isso é muito legal né isso é um cinema incrível muito bacana e logo depois que eles eles rompem o relacionamento que aí é outro caso de um personagem que desaparece também porque ele não mais aparece no filme nem é mais citado praticamente sim ela volta pro apartamento dela ela vai pra uma janela e aí você tem um plano que no cinema clássico no cinema como o de Hollywood por exemplo seria difícil a gente ver um personagem olhando pra uma janela e você não vê nem o rosto dele você só vê a parte das costas dela assim quer dizer o rosto dela tá escondido atrás de uma janela e você não vê tem um momento que ela vai na bolsa de valores que ela tá ela tá atrás de uma pilastra metade do rosto dela tá atrás da pilastra quer dizer ele usa essas ideias visuais pra lembrar pra gente o que ele tá tentando colocar no filme né essa ideia do eclipse o eclipse final né a gente vai chegar lá mas é quase que um curta experimental aquele final lá de 5 ou 6 minutos 7 minutos 7 minutos ridículo né cara que os exibidores aí cortaram aquele trecho que ele simplesmente não achava que tava sobrando aquilo ali não é possível aquilo ali não tinha nada a ver com a história mas o que que tem a ver aí eu entro naquele coisa que eu falei da outra vez ali né que ele parece que tá usando as cenas pra discutir alguns temas o que que serve pra que que serve aquela cena da da mulher no aquela mulher que morou na no no quênia né ele é uma vizinha de uma outra vizinha dela aí a Monica Vitti e essa outra vizinha vão pro apartamento dessa mulher aí tem a cena lá dela imitando um nativo queniano a Monica Vitti vestida de fantasiada eu vejo assim ele mais uma vez querendo dizer que não tem que tá querendo dizer nada entendeu você não pode ter um vizinho que morou na na Polônia e sei lá enfim e passar o tempo lá pode acontecer é o realismo né é a vida é a proximidade da 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 acho que são proximidades de de momentos que a gente que nos desfocam não entendesse da nossa vida cotidiana e é aquele pequeno momento também que desfocado do filme o filme tava naquele ritmo de repente aparece um personagem e esse personagem vai sumir né acho que é só ele querendo reforçar que não tem que fazer sentido dentro de uma trama tradicional é então essa ideia de novo de que ele fez uma cena que de repente ele tá até discutindo um outro tema ele tá falando ele tá mostrando uma personagem que é meio contraditória ao mesmo tempo que essa moça que morou no quênia ela reclama quando a Monica Vits faz um certo deboche dos nativos fica dançando lá imitando tem uma hora que ela fala assim ah vamos vamos parar de imitar os negros não sei o que ela parece que fica incomodada com aquilo mas logo em seguida ela 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 diz que lá são não sei quantos milhões de macacos ela solta um impropério racista não aquilo ali hoje em dia tem problemas é mas é assim o racismo do personagem não é do filme mas eu acho que eu acho que é uma a gente tem que pensar nele sempre como o Tonioni sempre filme como uma obra de arte então ele também é aquele tipo como dentro de um filme tu colocaria de repente uma uma visão um nonsense né né então uma umas cores mais berrantes traduzidas em cena né de repente era esse esse passo e claro pode ser pode ser que a gente está aqui divagando né em cima da obra do autor né mas é é é muito parecido é muito parecido com esse negócio do aquela aquela coisa de de expressionismo abstrato sabe né e já está de repente até te seduzindo para o final que é um final bem mais maluco né eu queria eu queria falar um pouco mais daquela cena de abertura pra mim ela é muito muito boa aliás eu aliás eu gosto muito da cena de abertura do dos três filmes assim né mas esse aí especialmente é bem longa eu não marquei mas deve ter uns uns 10 15 minutos que eles ficam naquele naquele apartamento e ela ele está mais sentado paradão e ela fica meio inquieta né ela vai meio que de janela em janela e e vai ela buscando como se fosse um um sopro de ar ou uma contato com o mundo exterior sair daquele relacionamento fechado daquela é daquela situação que eles estão vivendo o silêncio né tem um silêncio longo ali silêncio personagem né como se costuma dizer muitas vezes nesse caso aí mais do que nunca suspiros dela e a tem aquele aquela caixa d'água que a gente vê do lado de fora meio que em forma de cogumelo ela aparece depois no filme também em outros momentos não só ali que eu não sei exatamente mas assim conhecendo Antonioni não está à toa aquela caixa d'água com aquela forma esquisita assim é falam que era dá uma certa referência aos cogumelos atômicos mas acho que meio meio viagem aí talvez não sei mas a gente não entende também mas é interessante chama atenção chama atenção porque a gente está focado naquela naquele balé deles ali dentro no silêncio e daí a pouco chama atenção alguma coisa lá de fora ele quis colocar aquilo ali agora porque a gente não entende tão bem e você você lembra quem é esse ator aí cara o Rabal sim Francisco Rabal é aquele que fez lá o filme do Friedkin comboio do medo né exatamente já está mais velho lá ele tem alguns filmes acho que ele tem filme do não sei se é do Truffaut do Bunuel ele tem uns agora eu não lembro exatamente qual mas já vi ele em outros filmes ali é aí assim eu acho que uma série de cenas muito marcantes desse filme não dá para não comentar né aquelas da bolsa de valores é interessante que a gente está falando do Eclipse até agora a gente não falou do Alain Delon né é porque ele demora ele demora e também acho que demora a se aproximar os dois né isso é um detalhe interessante também porque nos três filmes ele está discutindo momentos ou situações de relações um pouco diferentes né no início você tem uma aproximação muito rápida entre um potencial casal ali a partir do momento que aquela Ana desaparece e aí você tem um novo relacionamento que acontece meio de forma estranha assim uma mulher desaparece e a amiga e o ex-noivo se aproximam no segundo já é uma relação já antiga um casal um casal que está em um estágio de decaimento e aqui a gente tem uma relação que demora a acontecer impressionante como demora a acontecer a relação dos dois porque eles se encontram naquela bolsa de valores ele é um corretor da mãe dela ele é um corretor que trabalha para a mãe dela também trabalha também para a mãe dela a mãe da Mônica Vich é uma cliente uma investidora e trabalha com ele e só acho que depois de uma hora de filme que eles vão começar a se aproximar de verdade e ela resistindo e é interessante que as primeiras tem um plano acho que é o primeiro plano dos dois juntos que tem uma baita coluna no meio deles eles meio que não estão se vendo é isso que eu falei e o rosto dela está pela metade ela está atrás da coluna magnífico aquilo e claro a bolsa de valores simbolizando a modernidade da época e é engraçado esse negócio do primeiro no começo ter o silêncio e depois começam ruídos incríveis parece que houve uma quebra uma quebra dá essa impressão que havia um silêncio e depois parece o exagero na hora do minuto de silêncio isso isso porque quando começa aí depois começam barulhos que você não consegue identificar vocês cronometraram vocês cronometraram dá um minuto certinho ah é um minuto certinho 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 ficam os telefones tocando umas campainhas mas é interessante porque eu vejo essa cena desse barulho desse ruído porque aquilo bolsa de valores é assim mesmo né aquela gritaria os caras fechando o negócio isso é pra mim mais uma metáfora dessa questão da incomunicabilidade né e também pelo excesso né porque você imagina que esses caras estão fechando negócios ali naquela confusão estão se fazendo entender e depois que rola essa confusão toda lá dos corretores fazendo o negócio tem uma pequena cena corriqueira do Alain Delon fechando mesmo a negociação aí passando em cada outro corretor e fechando ontem eu comprei tanto e não sei quanto a tanto com você com você eu comprei tanto a tanto aí tem um cara que diz não peraí você falou que era tanto era outro valor não sei o que quer dizer nem assim eles conseguem se entender ali né acho que mais uma vez não é por acaso é o ruído ele bota aquela ceninha ali pra dizer ó os caras também não conseguem se entender é vou dar uma de repente um parêntese aqui existe uma teoria sobre o ruído branco do mundo que é todas as sons ao mesmo tempo então comparando com o arco-íris que são todas o branco seria a mistura de todas as luzes das cores que o mundo também existe um ruído branco que é aquele tipo aquele som unificado por todos os ruídos do mundo e que você não consegue identificá-los assim como você não consegue identificar as monocores no arco-íris as cores independentes as cores independentes ele diz que também tem momentos em que você o teu cérebro identifica um ruído só mas na verdade é a soma de todos os sons você me fala essa teoria eu lembro daqueles sons lá do 2001 multiceno espaço na hora que aparece aquele monolito a gente escuta um isso uma coisa assim é uma coisa assim e o seu cérebro vai ter que juntar tudo isso entende para identificar assim como o cérebro identifica a cor branca como uma cor só porque você não consegue elas vêm tudo ao mesmo tempo numa mesma velocidade então parece que também existe um ruído um ruído especial chamado ruído branco e isso é interessante de falar porque eu acho que eu acho que também é uma metáfora também para o relacionamento dos dois eu acho que talvez nesse filme tenha o diálogo mais bonito de toda a obra do Antonioni aquela frase que ela fala eu queria não te amar vou te amar melhor do que eu estou fazendo então o não te amar seria o silêncio o Antonioni ele não famoso por não filmar histórias antigas livros famosos como era por exemplo o filão lá de um visconte por exemplo ele inventava histórias junto com seus roteiristas baseadas em até em experiências pessoais e nessa aí consta que a gênese do filme foi numa passagem dele por Florença que ele viu um eclipse acontecendo e ele ficou observando aquele eclipse e passou o seguinte pensamento na cabeça dele nesse momento segundo o relato do Antonioni que provavelmente naquele momento do eclipse até os sentimentos das pessoas ficavam meio que em pause ali ficavam paralisados ficavam paralisados sei lá um pensamento que passou por ele e daí ele evoluiu para o filme e o nome acabou sendo eclipse também por causa disso pela sensação que ele teve e tem uma outra coisa que o que o Antonioni cita que ele até queria que aparecesse nos créditos iniciais ao final dos créditos iniciais do filme um poema uns versos de um autor o Dylan Thomas que ele diz assim alguma certeza deve porém existir se não a de amar bem pelo menos a de não amar o Antonioni que queria mas acabou não dando certo não sei se os produtores vetaram mas que tem a ver com a história tem a ver com a história uma coisa que os produtores vetaram é que parece que a intenção dele era ter feito duas versões desse filme né uma seria a mesma história seria algo inovador também naquele momento imagino né porque ele faria o mesmo filme só que um um seria da perspectiva do do personagem do Piero que é do Alain Delon né o corretor da bolsa como ele via aquela relação ali aqueles acontecimentos que a gente vê na história e o outro seria o que eu acho que ficou mais próximo do filme que a gente tem hoje né que seria a visão da da Mônica Witt né então seria a visão dos dos dois lados ali daquele relacionamento né sobre acabou misturando um pouquinho né acabou misturando né porque você percebe que tem alguns momentos em que ele dedica mais tempo pra desenvolver um pouco o personagem do Alain Delon né mostra como é que é o trabalho dele como ele é um cara materialista né tem aquele episódio do carro muito apegado ao trabalho né muito apegado ao trabalho é um cara meio assim também frio e muito materialista mesmo porque você vê quando tem aquele episódio do carro que ele tá na casa dela ali embaixo tenta falar com ela pela janela e ele dá um mole e tem um bêbado que passa e depois o bêbado rouba o carro dele e aí tem uma cena bizarra ali não sei se vocês repararam parece que o Alain Delon quase que foi atropelado de verdade ali naquela cena porque ele chega a pular na rua e depois ele dá um pulo pra trás e o carro passa todo ali e você vê que aquilo ali não teve efeito não teve montagem não teve nada é o Alain Delon mesmo saiu correndo e quase morreu e depois o carro cai lá no canal e no dia seguinte é guinchado e você vê que ele tá mais preocupado com o carro do que com o cara que tá morto lá dentro do carro o cara morreu dentro do carro e ali tem um certo dá pra perceber que a a personagem da Mônica Witt olha pra ele como um cara materialista porque fala pô ah então você tá preocupado com o carro né estranho eu gosto muito da ideia do Eclipse como metáfora central do filme e engraçado que é a continuação da noite porque o Eclipse é uma falsa noite é é verdade nunca tinha pensado o lance e realmente tudo ali parece ser realmente relacionamentos que não são puros verdadeiros eles tentam ser mas acabam sendo eclipsados pela modernidade uma coisa assim nesse sentido sabe como é que a Pauline Carroll chamava esse filme ela não não curtia muito não a Pauline Carroll é uma crítica que tem algumas opiniões muito questionáveis assim às vezes eu discordo dela assim muito quer dizer não é questionável porque eu discordo dela quem sou eu mas enfim eu acho estranho filmes assim que são meio que unanimidade ela ela senta senta o pau senta o pau a La Ventura ela falou muito bem mas esse aqui ela chamava de é Sun Like It Cold né tem um Sun Like It Hot lá do Billy Wilder quanto mais quente melhor quanto mais frio melhor ou então quanto mais frio pior é uma crítica mesmo interessante mas o que que vocês acham do final porque o Antonioni mesmo ele falava que depois que ele fez aquele final ele falava assim porra como eu fui maluco de terminar o filme daquele jeito porque o final do filme é uma negação total né a gente tem lá não é uma negação no sentido da história né pode ser pode ser porque é uma negação no sentido de história mesmo a história acabou o filme acabou mas continuamos vendo coisas acontecendo na tela totalmente dissociadas mas que totalmente podem por outro lado não sei se estão dissociadas podem de certa forma ecoar alguma coisa dele né de cada cada pessoa cada vivendo a sua vida dissociadamente da outra de maneira isolada seu mundo diverso mundo sei lá ou será que também não significa que aquele relacionamento que a gente viu que a gente acompanhou não significa nada também a vida está aí só mais um só mais uma cena perdida é curioso que ele que ele mostra uma personagem ali tem um momento que tem uma loura pegadinha né ele faz uma pegadinha que anda de costas e o cabelo dela é muito parecido da Mônica Witt você acha que a Mônica Witt né afinal de contas o casal tinha combinado de se encontrar no mesmo lugar de sempre no dia seguinte na mesma noite sei lá quando era e aí você dá até um alívio né essa moça se vira quando ela se vira você vê que é uma extra ali uma personagem que nunca apareceu no filme não tem nada a ver e bem feiosa não tem nada a ver com a Mônica Witt agora é curioso isso porque é o que eu falei do início do podcast parece que é um é quase que um curta experimental aquilo ali né é totalmente dissociado vai da liberdade dele ali acho que ele queria acho que ele tem aquele afã mesmo de mostrar justamente por exemplo que um cinema ele tenta explicar a vida de uma pessoa dentro de uma confusão de coisas acontecendo ao mesmo tempo né e quando a gente bobeia essa confusão volta né esse mundaréu de tanto de ruídos quanto de imagens entende e aí o cinema consegue diminuir então esse lance essa ideia de eclipse assim na minha cabeça sempre pareceu isso sim no filme é tipo nós nós estamos sendo eclipsados por tanta informação tanta batalha do dia a dia né e as e as relações humanas elas estão escondidas no meio dessa toda essa murruca é inclusive ele dá muito enfoque ali no naquela estrutura arquitetônica da cidade né ele mostra prédios mostra bem a arquitetura ali do da cidade naqueles eu acho que isso está presente nos três filmes até sabe também nos três filmes na noite né aparece um pouco daquela coisa da cidade do ambiente urbano meio opressor opressor né e no aventura também aparece muitos prédios depois da parte do filme que sai da ilha né a gente vê tem até uma hora que tem um desenhista está desenhando lá uma fachada aí vem o personagem do Sandro e vira de propósito a tinta é verdade um arquiteto e tal só reforça o tipo de pessoa que o Sandro é um babaca um babacão né agora uma coisa que não está presente só está presente nesse filme aqui que eu queria que vocês anotei aqui botei em vermelho piscantes para vocês me explicarem porque eu tenho certeza que vocês vão me explicar isso que porra é o toco de madeira no barril de água ah pois é que ela fica mexendo eu reparei ela joga um toquinho de madeira ali e ele dá vários planos daquele toco de madeira estou brincando evidentemente e ela volta a mexer nesse toco outras vezes que ela passa por ali aquele toco está ali ele faz questão de dar um plano do toco de barril flutuando o toco de madeira flutuando no barril de água tem alguns planos desse toco de madeira caramba você percebeu isso? eu vou sair daqui e vou ver o coenispate se você pensar ver os três se você pensar que num que num num copo d'água tem mais moléculas de água do que quantidade de litros de água do mar dos oceanos do mundo todo então aquele barril na verdade é um universo e eu estava prestando atenção eu também eu estou dando água porque assim se eu fosse diretor eu ia inventar uma explicação para uma pergunta idiota uma resposta louca dessa beleza mas então só para fechar não sei se vocês tem mais alguma coisa para falar esse filme ganhou o prêmio especial do Júri em Cannes junto com o processo de Joana Dark do Robert Bresson certo? mas sabe que ano foi né? foi o ano que quem ganhou a palma de ouro foi pagador de promessas outro episódio do podcast filmes clássicos aliás foi um ano fortíssimo foi foi um ano fortíssimo e até a gente comentou naquela época que o pagador talvez tenha se beneficiado de muita divisão meio que vamos dar para esse filme aqui para ninguém ficar triste vamos dar para o brasileiro aqui polêmico não vamos dar para o italiano nem para o filme francês mas o nosso filme tem méritos também tem méritos claro beleza? beleza então depois da trilogia ainda fez vários filmes importantes como é o blow up depois ele fez os abrisque point também e fez o passageiro profissão repórter tem aquele plano sensacional se vocês não deixarem eu falar desse plano eu vou embora agora fala aí fala aí um pouquinho não é que para quem para quem quer começar eu vou falar que eu comecei a ver o Antonioni com carinho justamente para esse filme né e quando eu assisti o profissão repórter né o passageiro e e vi aquela cena final cara fui fui engolido de tal forma pelo aí comecei a estudar o Antonioni comecei a dar uma olhada nos filmes que eram referências mas o que o que que te impressionou mais o plano e a cena final ou aquela saída pela grade lá que a gente fica porra como é que ele sai o que me impressionou toda 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 a ideia da cena né a cena em si ela é gigante né primeiro que ela é uma cena em silêncio né né uma cena uma cena em silêncio apesar apesar dos sons serem essenciais né mas é uma cena que você assiste uma dezena de vezes e encontra uma coisa nova incrível é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo cheia de 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 profundidade não de profundidade inclusive até o roteiro né ela tem roteiros ela é uma cena que você tem que olhar pela primeira vez a gente acha que a gente cria uma expectativa né de o que que ele vai ver lá fora né e isso é uma uma percepção a segunda tu já não se interessa mais pelo que tem lá fora se interessa pelo que tu não viu né que é um não sei se você aqui pode ser spoiler né pode dar spoiler pode então aquela cena a cena não sei se vocês perceberam que tem um reflexo de uma pessoa na janela que era essencial pra trama mas eu não vou lembrar ela é essencial pra trama porque porque a a a ideia é que você pela primeira a primeira percepção que eu tive foi uma viagem né tipo assim meu deus ele se matou ele não se matou mal mataram ele não era ele era ele não era sabe eu fiquei completamente confuso com aquela cena aí depois revendo com calma olhando detalhes né devagar aí eu ver dá pra ver um reflexo de um dos dos assassinos dele ali na janela à direita mas tem que ser visto de novo porque eu tava a gente tava prestando atenção na no que a câmera tava buscando lá fora né e e o mais louco que sai de dentro da 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 casa depois ela vira a câmera vira uma outra personagem vira uma perspectiva sem ter saído da cena porque a cena ela é é um plano de sequência e ela se transforma em duas personagens né a que tá saindo da casa e a que está lá fora e vê o plano dentro nossa é um monte de subcamadas aí depois vem a mulher dele não reconhece ele impressionante porque na verdade o tema todo é essa troca troca de identidade né e aí essa troca de identidade que o Antonioni teve com a própria câmera né de uma metáfora da troca de identidade dele e a troca de identidade talvez foi tão profunda que nem a mulher dele reconheceu ele mesmo depois de morto né a sensação que eu tenho é quando você tá num museu e você fica observando o quadro várias vezes né certo dá uma olhada você vê os detalhes e passa o tempo aquela cena eu posso passar horas assistindo e eu fico com aquele tempo ficando refletindo sobre todo o filme sobre tudo que significa aquela cena é agora fiquei com vontade de ver de novo é porque ela não é só ela na verdade é o que você não quis ver né ela tem muito mais profundidade naquilo que você não estava vendo né nos pequenos detalhes nas crianças nos carros que estavam passando quem é o carro que entrou quem que estava ali do lado que som estava sendo feito enquanto a cena estava acontecendo é incrível eu acho que eu acho que uma das coisas que o que o Antonioni estava planejando é fazer há muito tempo uma cena como aquela sabe né tanto que ele teve que procurar bastante bastante as casas né teve que procurar muito tempo a casa que pudesse fazer essa cena é um jogo de efeito especial sem efeito bem bem puro né e depois um filme um outro filme acho que meio que copiou essa cena ou fez referência a ela que é do Gus Van Sant o filme sobre a morte do 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 cara do Nirvana é isso é um filme sobre o Kurt Cobain sobre a morte dele e ele faz uma cena muito parecida com essa só que daí não é de fora para dentro aliás não é de dentro para fora e sim de fora para dentro a cena beleza então vamos vocês tem mais alguma coisa para falar não vamos fechar vamos fechar vamos fechar acho que está ótimo então é isso tá beleza então é o próximo o próximo episódio que a gente vai fazer é M o vampiro de Düsseldorf show será nosso próximo episódio aqui no podcast filmes clássicos com direito a isso a Suviu e a Serial Killers e tudo mais mas obrigado aí pela tua participação de novo Bruno valeu mesmo a disposição próximo filme com In In a gente te chama beleza certo perfeito valeu muito obrigado sempre é um prazer o indiano isso Indiana Jones Indiana Jones aí pode fazer a tetralogia do Indiana Jones é outro valeu Alexandre valeu pessoal valeu Bruno mais uma vez Fred até a próxima abraço tchau tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal